Truz Moda Feminina, mais de 1.200 metros quadrados para você comprar tudo para ficar bem bonita. Tem roupa para esse final de ano que não acaba mais, toda moda verão. E olha, promoção na Truz, que eu vou falar com a Eliana aqui, agora volta aqui Eliana, a gente vai falar do bônus. É o seguinte, você vai vir aqui e comprar tudo, vai ficar bem bonita, vai pagar em 5 vezes. Ótimo, tem o Truz Café que você já viu, tem o estacionamento com o Manobrista, só que o bônus da Truz é assim, nas compras acima de 200 reais, você ganha um bônus de 10% do valor da compra. Perfeito. E você vai usar esse bônus para comprar aqui no mês de janeiro, é isso? Isso mesmo. Então vamos dizer que você gaste aí 400 reais, um bônus de 40 reais para usar no mês de janeiro. A sua escolha. Então vamos mostrar o que eles têm aqui, olha, muita, muita coisa bonita e já tudo para o verão. Aqui Eliana, vai, vamos começar com o body, pode ser? Pode. É um body forrado. Isso. Tem as cores? Branca, preta e marinho. Saindo quanto? 5 de 12,40. 5 pagamentos de 12 reais e 40 centavos. Agora, a saia, aí já tem a ideia. Legal que está tudo junto, já dá a ideia, né? Como é que vai ficar? Coordenado. Coordenado. A saia, o material é? Saia transpassada de musseline estampada. 5 de 15,40. Tudo em 5 vezes. 5 vezes ou até em 3 vezes pelo cartão sem juros. Sem juros no cartão? Isso. Agora tem mais, vamos passar para esse lado aqui, olha. Regata lisa. Deixa eu mostrar desse lado. Está aqui? É aqui, olha. Vamos pegar... Ah, tem? Vamos pegar a branca, vai mais verão. Tem branca, tem azul marinho? Porque sempre que eu pego faz assim. Homem não tem jeito para essas coisas, né? Mas a gente vai aprendendo devagarzinho, olha. Regata. Branca lisa. Ou nas cores, aqui. Marinho preto ou preto, quanto? E branco. 5 de 5,60. Cada uma. E aí você vai fazendo os coordenados aqui na Truz. De segunda a sábado das 10 às 21 horas. Domingo das 10 às 18. Rua Inhauma 262, na Barra Funda. O telefone é 3662-2572, atrás do Playcenter. E para quem fizer compras aqui? Leva uma camiseta de brinde. Truz.